E aí A câmera varou na pele? É ouro! Ó, deixa eu te fazer aqui, ó. Bem, deixa eu te fazer aqui. Você é isso de ver na boa? Não, 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 não. Desculpa, não, não, não. O que é? Deixa eu te fazer uma olhada, ó. Você é alinada. Vou. Dezado. Dezado. O que você está fazendo? Eu vou fazer isso aqui. Você vai fazer isso aqui. Eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer isso aqui. Isso é difícil. Record, action! Tchau, Krozo Anakam! Tchau, Kakaim! Tchau, Krozo Anakam! Tchau, Krozo Anakam! Tchau, Krozo Anakam! Tchau, Kakaim! Como é que você fez isso? Você ficou com uma fantasia? Não, não. Você faz isso, tudo bem! Você tem o assaluramento? Ela muito quer! Mas você tem o assaluramento que você acha. Você faz isso aí! Não! Você faz isso aí. Eu acho que vamos lá para o cinema, para mais para o vídeo. Gambolaka. Gumballaka Como é Gumballaka? Nossa senhora Eu não me lembro, mas eu não me lembro Eu não me lembro Esse é o Gumballaka Pemblanda, qual é Gumballaka? Eu sou de Kura Gumballaka? Gumballaka que eu sour a prata Não sei que eu não experimento Eu quero ver o Gumballaka Gumballaka Sabe? Iguma, Gumballaka Eu quero ver E eu não me lembro Eu sou Gumballaka José Dario E o que eu não sei? É muito legal Eu não sei um ótimo entretiera um ótimo O que você acha que é muito bom? Não, não. Você acha que é muito bom? Não, não é, não. Você gostou, você gostou, eu gostei. É bem. Agora, você acha que é um futeo que você gostou? É bem, muito bom. É bem, muito bom. Você acha que é o futeo que você gostou? É bem, você gosta de todo o futeo. se você quer ouvir o seu bairro, você quer ouvir vocês ? Não sei, não sei. Tô burra! Mas aí você quer ouvir você ouvir. Tô ouvindo. E você não acha que você não faz? Não é? Vamos ver com você que você não faz? Eu faz com você. Sim. É isso aí O que você faz o que você faz? Eu acho que é um gâmbulo Você faz o que você faz? Sim E o que você faz o que você faz? Sim, não é mas Você faz o que você faz? Você faz o que você faz? Gumball e Darwin Pimblin A, mas o filme tem que é a drama? Dramar? Dramar? Fale. Você quer o que você faz? Dramar Ah, o que você faz? Cartoon Si é isso, eu já falei antes. Sim, como você já conheceu o que você conheceu? Em um jeito de trabalhar com. Em inglês. Mas eu quero dizer que você conheceu muito? Eu sou uma pessoa mais fácil. Você conheceu muito? Eu tenho a palavra. Você não sabe, eu каких dias esterações com os senhores? Quando eu 2011, a gente não se achou. Ela consegue fazer isso. porque eu não sei que. Você tem um pequeno? Sim. Mas ele tem 2 pequenos. Não tem um pequeno pequeno. Mas sei que? Combina de pequeno? Mas não tem um pequeno pequeno. Que é o meu pequeno? Não. Você tem um pequeno? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Você quer ver como você tem? Não. Eu quero ver como você tem o que você tem. Boa? Boa! 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 Você disse que você falou que você tinha visto no canal que você tinha visto no canal? Não! Não! Você está em Cartoon Network. Você tem um canal que você tem cartões. Vamos! Eu queria ver que você não tem um canal que você continue. Mas você teve uma mulher? Ah! Você teve uma mulher que você tem cartões? Não! Não! Boa! Boa! Você tem velocidade de fonte a periagem? Não! A ver. Só que você vai ficar com ela. Mas você vai ficar com ela também. Essa é a minha filha? Não. Não, eu não vou ficar com ela. Você vai ficar com ela? Sim. Eu não vou ficar com ela. Eu vou ficar com ela. Vamos ver o vídeo também. Vamos ver o vídeo também. O que é isso? Eu não sei lá, não sei o quê? Você até fazer um outro clube de carros? Você sempre sabe e se noite, carré. Com um pouco demais? Você sabe, você sabe que tem um cara de gamba. Não é? Você sabe? Não é? Você sabe que eu não vou fazer. Que isso é a garafinha. Gamba é caráfinha. Ai é, comprá-se? É, eu acho que tem um cara da vida. Não, 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 não. Como eu sou? Eu sou uma linda. Eu sou um gâmbele. Eu sou um gâmbele. Dê uma linda, você pode fazer um gâmbele? Um gosto é um gâmbele? Um gâmbele? Um gosto muito. Deus me Deus. Muito gostoso. O que é? Isso é legal. Aquela velha, ele é um pouco. Aí você tem alguém que não está com dois... Você tem um pouco de um pouco. Muito legal. Sim, a gente tem um prazer em casa. Você tem um prazer para você. Não, não, não! Não, não, não... É uma coisa que você quer fazer. Ok, você vai fazer vídeo aqui também. É isso aí, cara! Não, não, não! Não, não, não! Você não vai fazer nada, não é que você quer? Você não vai fazer nada? É isso aí? Sim! Não, 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 não! Você quer dizer que você quer dizer algo assim que você quer dizer algo? Não. Você saiu muito? Não sei se está a coisa... Eu vou acolar o nome porque você não precisa. Está a gente se diz que está forte? Você está fazendo isso, digamos? Eu... eu não tenho que fazer isso. Eu não tenho que fazer isso. Eu já estou falando aí. Eu não posso falar isso... Não tenho que fazer isso, eu quero fazer isso. Não! O que você está fazendo? A personagem é muito bom. Muito bem. Normalmente é uma coisa de um relacionamento. o que você faz? Kurevador Gumball Gumball Você diz pra que, quando você a população de alguns anos! Você diz como sua amiga? Turqumãnia Você diz como? Sim Eu digo Turqumãnia 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 Então, para você falar de outra língua é rapidamente Essa é a palavra Como você gostou do Londres que você ouviu sem tomar unhas? Isso é bom Bom, não vou lá no YouTube e não vou lá Não vou lá e sim Que bom Depois você pode usar um dia que eu vou apagar Não, depois você pode usar um dia que eu não me amarei Mas... Bem, vamos lá. Vamos para você! Mais, mais... Cara... 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 Banana... Cara Video... Cara, cara? Cara Antes disso.殺am o Cidaantis Se você lhe vai conforme você? Você vai começar? Eu vou viva... E agora eu vou voltar para você. Não tem nada aqui, não tem nada aqui. Mestre Waterson, você não faz isso. Você vai vir comigo para você, você é um... ele é um serviço? Você é um serviço? Você é um serviço? Não está bem? Não está esse o seu serviço? Você é um serviço. No, não tem nada. Quem disse o cartão, não vai ser produzido? Como eu falei? Como o cartão do meu cartão? Eu sabia que ele estava aqui. E o que ele estava mandando. Obrigado, senhor. E o que ele vai fazer? Aqui dicem que você pode fazer o cartão do seu cartão? Ainda ali. eu acho que você não quer saber o cartão do seu cartão do meu Alex. O que é isso? Sim, é isso aí. Pimblin Gumbul é comédia ou comédia? Comédia. Comédia. Comédia é comédia. Pimblin Gumbul é muito bom. Você sente muito bem. 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 E você sente muito bem. Você sente muito bem. Não. O que você sente que não tem? Não. Não. Você sente muito bem. Você sente muito bem. Não. Ele está gostando de gostar do vídeo e inscrição. É só querem que você goste de fazer. Eu acho melhor! Eu acho que você gostou de deixar aqui. Você acha que eu gostei de gostar? É isso. Você acha que você gosta de gostar. Você está aqui. É. Vocês estão interessados para a sala de bairros. É. Então, vocês estão começando a estar aqui. Vocês têm uma descrição em nossaаяleta. Então, eles estão aqui. Isso! Eu digo Você quer uma boa noite Aqui é o meu irmão? Você quer uma boa boa noite, até o próximo Se você quiser mesmo, beîm Se você quer ver, o que você quer? Essa você está no funcionário Se você quiser um bom dia Legenda por Sônia Ruberti